Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal acompanhar aí o dia a dia de motores de aplicativo na cidade de São Paulo sejam todos muito bem-vindos lembrando que minha meta diária é 300 reais e eu foco muito nas corridas médias e longas beleza? Bora pro arrebento que Deus nos abençoe que só coloca passageiros bons no nosso caminho e claro que a gente tem que fazer a nossa parte beleza? Pessoal, segundona, dia chuvoso pessoal, que dó porque meu, o carro tá tão limpinho ali, dá um trato nele, sai por dentro e por fora nossa cara, e chega aí pela segundona, chuveiro cara, que dó véi, que dó no coração vamos lá pessoal, 6 e 10 agora, da manhã, acabei de pegar minha primeira corridinha pra Osasco, 40 reais bora pegar ali a Amanda, e acompanha aí, vamos ver como vai ser o dia hoje, provavelmente vai ser 12 horas novamente né, se as coisas fluírem, né, e quem sabe até o aplicativo nos bloquear, não sei, ó bora, bora pro arrebento vamos lá eita, será que vai ficar o dia inteiro assim, meu Deus cara isso aí pessoal, atualizando, vim parar aqui no Télia Norte, aqui na Lapa 8 e 24, até o momento R$ 103,92, tá bom, tá, não tá maravilhoso, mas tá bom falo de chover, tempo tá nublado, aí é marginal aí, ó caramba, foi só falar, calma a chuva, velho, ainda tá chovendo, e aí é complicado, hein, chuva é complicado olha o que eu coloco aí, quando começa a chover, ó eu coloco um paninho de chão, velho porque aí, meu se não, eita, eu acabei de dar um peidinho, vocês não ouviram não, né vou fazer força aqui por quê? tempo de chuva, molha tudo o tapete e vai pra debaixo aí fica aquela enhaca, mano então põe um paninho de chão aqui, vai sugando a água dos pés dos passageiros e não fica aquela enhaca depois, né eu costumo molhar o pano, deixar ele meio úmido e torço bem, pra ele ficar meio molhadinho assim aí ele gruda melhor e não zoa tanto só que, né, não deu nem tempo, velho mas tá bom, vamos pegar mais uma passageirinha ali vamos pro... onde é o Itaquera, se eu não me engano mas olha o tempo, mudou de novo, hein, cara vai ficar o dia inteiro assim, cara isso aí nós vamos fazer 12 horas, hein, porque eu tenho medo São Paulo é embaçado, cara, eu tenho medo de... de enchente, velho, na boa, eu tenho muito medo de enchente São Paulo é do nada, assim, pra alagar as ruas eu sou meio cabreiro, mas vamos ver não gosto de trabalhar quando fica chovendo muito assim, não aí, ó, porque é bom colocar o paninho olha a sujeira, ó ó tá vendo? suja, mano chuva, cara suja muito, cara pé molhado, suja muito o carro ó ela tá mostrando a água cadê a 9, a outra 7 meu Deus do céu cadê a gordurosa ui, ó 8 santa tartaruga, viu meu Deus do céu a merda que eu passei em cima ficou ali, ó rali de novo aqui, ó isso aí, pessoal atualizando 10 e 46 tô com 170 170 reais na Uber e 28 na InDriver 70, 80, 90 tô em quase 200 conto beleza? esperando a gordurosa só troco essas corridas médias por enquanto ó pessoal, que incrível, ó eu coloquei os tapetinhos já tem um tempo, tá vendo? eu não mexi nos tapetes, ó você pode ver que eles estão retinhos bonitinhos, ó eles não estão, né zoados fora do lugar, nada incrível, né? quando não tem tapete tem parceiro que entra quando ele vai sair, meu só falta jogar o tapete pra debaixo do banco, cara você tá tudo arrastando quando eu coloco os paninhos assim acho que eles tem dó, né? aí você tá bonitinho assim, ó põe o pezinho paradinho assim, ó sai calminho também aí nem zoou o pano é incrível, né, meu? mas sem pano, meu nossa, os tapetes é pra lá aí só falta parar aqui no banco da frente aqui, ó vamos ver se toca uma gordurosa pra nós tá, Pedro esse aí tá feliz, cara e se tá feliz ou tá triste? a gente tá muito louco não ir pra cá não não ir pra cá não a gente tá doidão, velho cuidado aí do cinto, cara malandro do céu fiquei comendo eu pensei que ele ia vir no meu ouvido aqui, meu ouvido tá aberto, ó aí pessoal meu almoço hoje, ó dogão, mano caprichado com tudo que tem direito esse é só o almoço de hoje lá comendo só o papel isso aí pessoal atualizando tô aqui em Santa Amaro deu uma caída legal no movimento, hein 14, 13 261 reais 55 estou com acho que 28 28, 80 reais na na in-drive quase 300 reais eu tô mas deu uma caída legal no movimento, hein bem fraco mesmo e até agora nada de uma corrigida gordurosa de 80 conto 70 50 100 nada, mano só as corrigidas médias e agora faz um tempo que eu tô parado já, hein faz um tempo é isso aí pessoal vou fazer meu primeiro abastecimento agora porque, ó tô com 203 km tô a dois pontinhos acima do meio tanque tem um shell ali, ó abastecei ali vamos ver qual tá o preço vamos ver se compensa no álcool ou na gasolina vamos ver ó, vamos lá tá o etanol 3,68 a gasolina 5,29 álcool 3,68 gasolina 5,29 ô caramba 5,29 é isso? é 3,68 5,29 abastece com o álcool economia de 310 a cada 50 mil reais mais 50 reais 50 mil reais, né abastece com o álcool o rendimento do álcool no seu veículo em relação a gasolina de 70% o álcool está no 69% no preço da gasolina então vamos abastece com o álcool com o álcool vamos lá isso aí, caminhará cedeu 71,43 reais e aí já tocou o flash, meu pegar o flash aqui acho que ia subir na rua aqui, ó vamos ver aí os flash de hoje dois bolos bolos, bolos nessa cor vamos entregar os bolos só aí, pessoal e para aqui socorro já escureceu hoje não consegui pegar nenhuma gordurosa em nada só corridas médias médias sem falar que olha olha que está tocando da meio dia até as 15 praticamente foi bem fraco ó, 351 reais e 93 na Uber então o que? acho que com 28 na Endriver 28 na Endriver não pôr 30 vai fiz nem 400 conto ainda tá bem fraco bem fraco aí, tocou a corrigir de 31 reais para Vila Mariana dando 39 minutos por causa do trânsito, né? pegar ali a Elisa vamos lá melhor do que ficar aqui todo lado da empresa Guarapiranga aqui, meu lado da Avenida Atlântica melhor sair daqui porque aqui é meio ruim não sei nem como é que eu peguei essa corrida até que tá boa pra falar a verdade cara, tô com a coisa Guaianazes essa hora, hein, pessoal Guaianazes dando 74 reais vai dar uma hora mais ou menos uma hora e 10 uma hora e 15 mais ou menos só que eu vou pelo Rodoanel vou pelo Rodoanel o Caymmi vai lá pra Casa do Chapéu mas de lá eu coloco o destino definido voltando talvez eu pegue uma longa voltando também aí eu fecho né? porque fazendo isso aí eu vou pra uns 470 480 quase 500 conto eu já vou tá voltando pra casa já então essa vai ser a estratégia vai ser fazer essa coisa pra Guaianazes coloco o destino definido e vou tentar pegar alguma gordurosa voltando vamos ver se dá certo senão eu vou ter que bater um pouco de lato mas acho que eu vou pelo Rodoanel, hein isso que eu vou fazer isso aí, pessoal cheguei aqui em Guaianazes, pessoal cara, demora acho que uma hora e meia na verdade, viu uma hora e meia pessoal, acho que só tenho 43 minutos de volante, velho deixa eu ver 46 minutos de volante agora são 20 horas e agora? será que eu pego alguma coisa? na verdade eu posso pegar o Rodoanel e ir embora pra casa rapidão e chegar em casa mas bora pegar uma gordurosa né, meu deixa eu ver eu já coloquei o destino definido pra Perus na verdade deixa eu ver como ele vai fazer eu vou ir andando porque se eu ficar parado a chance de eu não pegar coisa é pior ainda então eu vou andando ainda bem que hoje eu não bati lata né porque agora eu posso bater lata sem remorso né sem remorso porque hoje não bati lata então tá bom o Rodoanel já vai fazer 300 km com rodada 292 km então eu vou ir voltando bater no lado quem sabe não pego uma gordurosa voltando pra casa sei de São Paulo alguma coisa assim pode ser eu já peguei algumas corridas aqui em Guaianazes e eu vou voltando sei de São Paulo pode ser que aconteça como eu tenho 45 minutos na rua se eu ficar parado aqui o tempo vai passar pode ser que não chame né se eu for andando vai ser que eu pesque uma corrida no caminho tô quase 500 conto acho que eu tô com uns 480 mais ou menos vamos ver a 99 também tá direcionada pra Perus tô aqui em Guaianazes pessoal quebrada de Guaianazes galera vambora vambora aí já deu bom acabei de pegar uma corrida pra Itaquera já deu adianto do caramba pra Itaquera 17 conto vamos lá pegar a Michelle isso aí pessoal a Uber me bloqueou 20 horas e 54 tô em Itaquera ainda ou seja bater lata até em casa porque hoje que a 99 poderia brilhar né mandar uma gordurosa sentindo casa aí não toca nada essa bagaça velha então vambora bater lata ainda bem que eu não bati lata hoje hein tô orgulhoso de mim vambora abastecer e ver o resultado de hoje acho que eu fiz 500 conto certinho hoje hein vambora tá bom isso aí pessoal vou fazer um resumo e chegar aqui em Perus vim batendo lata lá e tá com a pé até Perus pessoal caramba hoje rodei 350K pessoal acabei de abastecer aqui ó com o álcool no posto Fazendinha tá 3,79 o álcool pessoal primeiro abastecimento deu 71 reais e 43 primeiro abastecimento o segundo deu 50 52 52 ah não foca essa pacaria 52 e 53 deu aí uns 125 reais mais ou menos né de abastecimento e abastecimento hoje pessoal Uber hoje eu fiz 485 reais e 45 na in driver eu fiz 28 reais totalizando totalizando hoje pessoal 513 reais e 45 muito bom 99 não fiz nada hoje 99 horrível hoje eu fiz 17 viagens 16 na Uber e uma da in driver vamos fazer um resumo vamos fazer um resumo rapidão aqui então das corridas eu já ganhei um valorzinho extra aqui já hein vamos lá primeira corridinha pessoal 39 reais e 99 35 minutos 26 km para o centro de Osasco 21 e 99 22 minutos 12,7 km para Alphaville 41 reais e 94 40 minutos 20 km água branca 23 e 46 26 minutos 13,7 km para Parque São Jorge 27 e 7 centavos 28 minutos 23 km para Itaquera 15 reais 18 minutos 9 km para São Miguel Paulista 40 reais 40 minutos 25 km para Vila Azevedo 1 real extra aqui ó agradecer 22 reais e 93 26 minutos 11,5 km Bela Vista 30 reais e 16 29 minutos 18,7 km para Santo Amaro 31 reais e 53 37 minutos 16,98 km para Jardim Clímax 20 reais e 59 32 minutos 10,6 km para Jabaquara 12,95 11 minutos 4,99 km para Itaibibi 24,31 41 minutos 10,95 km para Socorro agradecer aqui ó 3 reais 34 minutos 22,40 minutos 16,98 km para Vila Mariana 74,23 1 hora e 16 até que foi bom 40 km para Guaianazes e a última e a última corridinha 25 reais e 7,37 37 minutos 13,7 km para Itaquera pessoal graças a Deus eu consegui manter a média do que eu estou fazendo do valor próximo ao tempo o tempo próximo ao valor cheguei próximo bastante corrigida deu certo o esquema que eu estou fazendo pessoal então é isso aí espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal deixem o like compartilhem que Deus abençoe vocês grandemente porque Deus é bom o tempo todo o tempo todo Deus é bom e até quarta-feira beleza se Deus quiser valeu fui tchau 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 I'm never sober and I, I'm almost 45 Can't count to 45 But you And me Forever we will be Together we are free It's only you and me And me When it's over When it's over I will lose count and I'm 45 I will be Then get it over Thinking it over